E aí galera, tudo beleza? A gente vai morar por aqui, nós estamos aqui Está tudo fechado aí Aqui na BR-101, antes do Baitaba né Bem próximo ao Baitaba aí Eu já estava comentando aqui que teve um acidente lá embaixo Teve um acidente lá na cuva né Beleza Teve um acidente lá embaixo, lá na cuva do padre E aí está entendido, está desse lado aqui Só uma mão que está passando né Olha o que está de carro que tem aqui Beleza galerinha Então é isso Tudo fechado, um de caminhão lá embaixo Está liberado um acidente, diz que a Federal já está lá embaixo já Deve liberar algum sentido né, vai liberar um Para a gente poder seguir a viagem né Quando chegar lá embaixo, vou tentar mostrar para vocês lá o O acidente, porque é longe Dá mais de um quilômetro daqui lá Quando liberar aqui eu vou tentar mostrar aí Mas que foi em cima da cuva né É o que eu falei no vídeo anterior É a ultrapassagem mal sucedida né Quando dá errado, dá nisso aí Acidente Tomara que ninguém tenha morrido né Mas eu acho difícil Porque pela porrada aqui deve ter sido esse acidente em cima da cuva Estampar em cima da cuva é complicado Beleza galerinha Então é isso, BR-101 A gente chega em Baitaba aqui viu Bahia, Brasil E aí boca de lá Estou aqui no acidente de parada aqui viu Caminhão batendo no carro aqui Estou de carão no caminhão carregado de laranja Estou no fundo aqui Não conseguiu parar Laranja que tem aqui viu Estou aqui no carro Estou aqui no carro Pronto galera Então é isso aí né Já carreguei aqui na roça E agora vamos embora né Coletando de uma roça pra outra Beleza É isso aí Estou realizando aqui numa boa aqui na F4000 É nóis Se inscreva no canal Deixe seu like Bate aí no sininho aí Pra gente Bate as metas do canal aí Vocês vão ver aí galera A ponte estreita que eu vou passar né Aqui que liga A colônia de una a una né Passando aqui carregada Sai essa ponte com medo hein Pontezinha estreita Que velha Já tem muitos anos já Olha ela aí Só passa o veículo aqui por vez Olha Eu vou ter essa aqui quebrar hein Perigosa Muito perigosa essa ponte aí Passando hein Vambora Vamos ver Estamos aqui na roça galera Já estou já Tomando uma guia de coco aqui Por conta aí Uma boa Aí vamos carregar o açaí aí O açaí Você gosta de tomar açaí Aqui ou na Bahia Você está doido? Olha aí galera Essa pode já que vocês veem aí Um lugar simples né Nós vamos que vamos E aqui vai massa hein Carreira do Correio Pegando correspondência Sedex E é isso E aí galerinha do Youtube Beleza? Já foi morar por aqui Mais um vídeo hein Hoje nós estamos aqui Em Una Una Bahia Aqui com a F4000 né Vou pôr a galera aí Pra vocês verem Vamos fazer o carregamento Positivo Aqui na Una Bahia Brasil Olha aí Um lugar simples Mas Bem tranquilo né Aqui agora Estou indo aqui Sentindo a colônia de Una Pegar uma achada de chama Ali na frente Positivo E é isso aí né Vamos lá fazer Esse carregamento aí Vamos botar uma Na copa Olha aí